A Tene Brasil, prima sempre por todo material de informática que vende, inclusive pelo atendimento. Mas gente, o que eu gosto da Tene é isso, olha, dá uma voltinha, Betão, tá vendo? Você entra aqui e aparentemente você fala, meu Deus do céu, é caixa, é telefone, é gente que vai, que vem, é técnica. Mas isso faz com que seja um ambiente bem humano, os vendedores, como o Fernando disse, são normais, ninguém fica falando o termo que você não entende, entendeu? Você sai daqui com as informações que você precisa, né Fernando? Um ambiente gostoso, você se sente em casa, relaxado, descontraído, isso é muito importante. Agora vamos ver preços de computador, primeiramente. Esse aqui é um... Esse aí é um 586, 133 MHz, com HD de 1 GB, monitor Super VGA colorido 0.28, 4 MB de memória RAM. O preço dele, 13 parcelas de R$ 143,00. Se for com 8 MB de memória e com kit multimídia e placa fax modem, ele vai para 13 mil, ou desculpa, 13 parcelas de R$ 221,00. Bárbara, né gente? Dá para você comprar uma super máquina. Agora olha, você está vendo essas fotos que tem aqui no monitor? E para isso aqui foi tirado daqui, você usou o scanner. Isso. Depois a gente imprimiu na impressora da Citizen e pronto, já tem um cartazinho pronto aqui. Legal, então peraí, vamos dar o preço do scanner da IBM. Ele sai, 13 parcelas de R$ 69,45 e a Citizen Printiva 600C, 13 parcelas de R$ 101,97. De Lambuja você ainda leva estes cartões aqui, que são bárbaros. Olha, ele já fez o cartãozinho do pessoal do samba aí, que aliás, se quiser comprar, ele tem disco já. Olha, olha a serrinha, gente, que bárbara. Não é demais? Já vem prontinho. 300, não, quantas unidades? São 300 unidades? 300 unidades. R$ 12,50, os brancos, tá? Então olha, a TN está inaugurando uma loja... 10. 11. Na Radial Leste. A partir de segunda-feira nós já vamos estar atendendo lá, na Radial Leste, em frente ao Metrô Belém. É melhor nem dar número, porque vai ser muito fácil encontrar. Bem em frente ao Metrô Belém, na Radial Leste. E tem também na Rua dos Pinheiros. Na Rua dos Pinheiros, 358, o telefone é 0800 150 601 e 0800 150 600. A gente volta já com mais a TN Brasil.